Esse é o menso prazer, esse querido Abílio Manuel, que fazia tempo que não frequentava a televisão, os nossos programas. Ele fez um sucesso, eu lembro nos anos 70, eu tinha o quê? 16 anos. 16 anos e tinha uma música que tocou o ano inteiro, mas arrebentou, chamava Pena Verde. Ele tinha surgido um pouquinho antes, na época dos festivais universitários da Tupi e tal. Aí ele surgiu com tudo, com essa música Pena Verde e virou um dos grandes compositores brasileiros, fez um monte de coisas lindas. E, de repente, não sei o que aconteceu, ele sumiu da mídia, mas ele continuou produzindo coisas bárbaras, trabalhando com eventos. Bom, eu queria saber tudo hoje, inclusive dos três casamentos dele. Ele me contou que se casou três vezes nesse tempo. Então, Abílio Manuel, querido, tudo bom? Tudo bem, tudo bom. Você continua um gato. Opa! Naquela época você já era, fazia muito sucesso, continua cantando no banquinho? É, pois é, essa coisa, pra pegar assim, sem o violão, já fiquei meio, né, hoje vou cantar meio sem violão, então as coisas ficam meio complicadas. Ah, porque agora é na base do CD, tudo assim, né? É, porque tudo agora é meio assim, multimídia, inclusive o disco, inclusive tem uma faixa interativa. Aí, CD multimídia. É, porque eu também, nesse meu tempo, me aventurei a fazer não só a música, que eu já fazia convencionalmente, como uma música publicitária, entrando um pouco nessa área de multimídia, CD-ROM e tal, que é uma coisa que eu crio também, gosto de fazer. Agora, me diz uma coisa, Abílio, você nasceu antes, você nasceu em São Paulo mesmo? Não, eu sou lisboeta, lisbonense, lisbonino, lisiponense e alfacinha. Tudo isso é que nasce em Lisboa, Portugal. Eu sei disso, que maravilha! Então, que às vezes, estou aqui nessa fase aqui do, né, começando a vivenciar um pouco essa história dos 500 anos, essa redescoberta das raízes portuguesas, porque, na verdade, eu sou um músico de, sou um compositor de música brasileira, né, eu me identifiquei muito desde que eu cheguei no Brasil com 7 anos de idade, e praticamente a música brasileira me tomou por todos os lados, né, eu acho que a música brasileira é a mais rica do mundo, a mais, né, prolífera, né, e infelizmente, às vezes, aqui, não se dá tanto valor quanto essa música bonita. E, claro, que a minha raiz portuguesa, ela sempre está colocada nas minhas letras, na minha forma de escrever, o meu romantismo, essa coisa, né, de navegar é preciso, né, nós temos que sair para ver tudo, conhecer tudo. E eu acho, assim, super importante que, nesse momento, eu esteja voltando e mostrando, porque agora, acho que o brasileiro também vê o português de uma forma diferente, né, eu acho que começou a se criar uma identidade, né, uma coisa que tem a cara da nossa cultura. Estou conversando hoje aqui com o querido Abílio Manuel, ele está me contando fora do ar que você namorou uma estrela de Hollywood, é verdade? É, não foi bem, assim, um namoro, mas foi uma época que eu era estudante, e ela também, Diane Venora, que é uma atriz americana, e que ela morou no Brasil em 69 para 70, né, e aí a gente conheceu... Daiane? Daiane Venora. E ela, eu, como hoje sou um fuçador de internet, eu vi de passagem alguma coisa na TV Cultura sobre uma peça de Hamlet e de Shakespeare, né, Hamlet e de Shakespeare, e vi o nome dela aparecendo, Diane Venora, falei, não é possível que existem duas Dianes Venora no mundo, né, aí eu fui fuçar na internet e descobri que aquela, Diane Venora, era a mesma pessoa, né, e aí deu tudo certo, porque a gente se encontrou e foi legal, saímos algumas vezes, e eu fiz essa música, assim, em inglês também, porque eu nunca tinha gravado em inglês, se bem que eu sempre compunha, mas é aquela história, a gravadora não quer que você saia daquela linha e tal. Fui maravilhoso, deu uma até saudade, aquela foto de você cabeludo, né? É, eu também já fui cabeludo, já mei os Beatles e os Rolling Stones. Eu lembro muito você no programa do Flávio Cavalcante, você fez muito, né, o programa do Flávio. Aliás, você estava falando da Hebe, e na verdade eu comecei, o primeiro programa que eu apareci na vida foi no programa da Hebe, naquela época que Hebe estava na Record, que era aquele estouro de audiência, né? Nossa, você lembra, é? E eu fui assim, apareci com aquele blusão da faculdade de físicas, meio com cara de sujo, cabeludo, né? E cantei lá uma musiquinha, a Hebe falou, ah, tá muito bom, canta mais outra, aí canta mais outra, aí canta mais outra, aí canta mais outra, cantei três. No dia seguinte eu tinha três gravadoras querendo assinar contratos, não sei o que. Que maravilha, né? Então eu falei, aquele tempo era bom demais. E ela continua sendo, né? Exatamente, e ela, quer dizer, na verdade, toda a minha carreira devo a ela num momento, assim, preciso, sabe? Quando você chega na hora certa, no momento certo, aparece, e todo mundo, o Brasil inteiro te vê. E você foi casado com uma querida amiga minha, com a Paula Moraes. Isso. Você falou que você foi casado três vezes? É, a Cristina que foi, que é mãe da Manuela, minha filha, né? Você tem uma filha? Uma filha de 19 anos, tá em Los Angeles, aliás, tá aqui agora, nesse momento ela tá aqui, passando uma série. E tá ajudando o cinema, né? E depois eu casei com a Paula, que é a locutora da Dourado, todo mundo tem uma voz muito legal, trabalha muito bem. E agora, recentemente, com a Cláudia, que é a Cláudia que essa história completamente maluca, né? Dos dias de hoje, pela internet. Que maravilha, né? Mas muito feliz, muito legal. Acho que é bom casar bastante, porque ele tá com a pele ótima, tá maravilhoso. Você tá igual, impressionante, eu olhei pra você ali. É a mesma coisa daquele menino que eu via no banquinho, nos programas de televisão. Opa, maravilha. Claro que eu via pela televisão, né? Mas foi muito interessante, porque é um aprendizado também. Você foi meu colega radialista também. Exatamente, na Rádio Bandeirantes, trabalhei há seis anos, fazendo o América do Sol, que era um programa voltado às raízes latino-americanas, criou um movimento de música latino-americana na época. Trouxe Mercedes Sousa pro Brasil. Exatamente, foi a gente que deslanchou esse processo, muito identificado inicialmente com o público universitário, mas que depois ganhou corpo com a entrada do Mito Nascimento, vários artistas que passaram a Elis Regina Meio e tal, né? Então esse foi o trabalho. Depois eu fui pra Rádio USP também, como radialista, trabalhei com a parte de direção de produção lá, fizemos muita coisa bem interessante com o FM. E, ou seja, é estúdio que eu tenho, que a gente trabalha. Mas agora você tem um estúdio seu, esse CD foi feito no seu estúdio. Isso, feito em casa. Mas que é um super estúdio, né? Não, não é um super estúdio. É um estúdio, assim, acho que tudo é a questão de saber trabalhar com carinho, amor, né? Aquela coisa, e você chega num resultado legal. Eu acho que eu consegui fazer o disco do jeito que eu queria, independente de gravadora, porque gravadora hoje é uma coisa muito complicada, não tem mais cast. Você mesmo produziu o CD? Eu mesmo produzi. O clipe também você que dirigiu? Tudo, essa parte foi tudo montada praticamente por mim. E o Zé Roberto Borrelli, que é o arranjador, que é um talentosíssimo arranjador, vocês não vão falar muito. Eu trabalho, veio atender um pedido até do público, né? Que queria saber, e não sei se você sabe, que tem muita pirataria hoje, né? Então, meus discos começaram a ser pirateados, né? Muitas músicas antigas, Pena Verde, Luísa Maniquim, que tem aquela Bailes Black. Luísa Maniquim foi sucesso também. Isso, e hoje, até hoje, nos Bailes Black, toca essa música direto. E tem minha música em tudo quanto é pirata, né? Então, a Odeon, inclusive, acabou de lançar uma coletânea com essa... Ah, e mais, né? Que eles pegaram o tempo da Odeon, que você era da Odeon. Exatamente. Tudo que eu gravei na Odeon, eles fizeram uma coletânea que acabaram de lançar com Pena Verde, original, e Luísa Maniquim e tal, né? Todas as Andréia, todas aquelas músicas, tudo azul na América do Sul e tal. Ah, essa também foi sucesso. Também, é. Então, eu falei, bom, eu vou fazer esse trabalho, porque, assim, é tudo tão complicado, né? Pra você conseguir divulgar, conseguir falar do seu disco. Graças a Deus, estamos aqui falando, né? Vai falar muito em todos os programas. Um espaço ótimo, né? Pra gente falar. E também, até, denunciar um pouco essa coisa, não só da pirataria ali, que hoje já é uma instituição, né? Como que as gravadoras já fizeram com pirataria? Na verdade, tudo isso começou com elas mesmas, né? Que as gravadoras... Elas são vítimas delas. Exatamente, porque quem fez a maior pirataria desse país foram as gravadoras. As grandes gravadoras. Elas editavam um número de discos que nunca você vai saber quantos editaram. Os funcionários das gravadoras faziam... Esse é seu, você faz, você vende, você... É, na verdade, a intenção nem era essa, que a RDS ia lançar o disco, mas a RDS fechou também. O meu disco acabou de ficar pronto e eles fecharam. Então, voltou pra mim e até a forma que vocês têm de comprar o meu disco é pra crescer. Só um pedacinho da Pena Verde. Pus um cravo na lapela, sou escravo, eu sou dos olhos dela, Pena Verde no chapéu, me deu sorte, ela caiu do céu. Não sei por que que você não me olha, Luísa Maniquim, não sei por que que você não me olha, Luísa Maniquim, mexendo comigo e não liga pra mim. Aí, tem uma versão nova nesse disco, que é meio, meio rap na história, assim. Ah, é? Esse aqui? Sim. É isso aí. Todos nós somos um pouco de onde nascemos e muito do que vivemos. Que lindo! Esse é 500 anos mesmo de Brasil, junto tudo aqui, lindo, né? Uma frase, olha aqui, que é um poeta.